Bom, pra você ligado aqui no Jovem Pan Online, conversamos agora com o lateral direito que deixou saudades na torcida São Paulina, campeão paulista da Libertadores, mundial com o tricolor paulista, com passagens também por Real Madrid, Roma, seleção brasileira, grande Cicinho hoje no Sivaspor da Turquia. Tudo bem, Cicinho? Tudo bem, Lucas. É um prazer estar falando com vocês aí no Brasil. Maravilha, prazer todo nosso. Me diz uma coisa, como é que tá a vida na Turquia, começando uma nova temporada, é isso? Pois é, uma nova temporada, já os inícios dos treinamentos, né? Mais um ano aqui pelo Sivaspor e tá tudo na bênção, graças a Deus. Aqui é o período de calor, então tá dando pra aguentar tranquilo, porque a hora que começa o fio aí é pesado. Eu imagino. Bom, Cicinho, pra gente começar nossa conversa, você chegou no São Paulo em 2004, e naquela época o time acabou vivendo uma fase não muito boa, de uma certa fila, um tempo sem conquistar títulos relevantes. Você chegou em 2004 e logo de cara vocês disputaram uma Libertadores, foram eliminados na semifinal, uma semifinal traumática, nas quartas de final, perdão, umas quartas de final para o Once Caldas, na época eu acho que o Cuca era o treinador de São Paulo. A primeira pergunta que eu queria fazer pra você é, como que aquela semifinal, como a eliminação da Libertadores de 2004, ajudou o time a conquistar a Libertadores em 2005, um ano depois? Bom, jogando o peso São Paulo vai ser sempre pressão, vai ser sempre essa obrigação de ganhar Libertadores, né? E nós tivemos a oportunidade de aprender em 2004, porque pegamos um time, um Once Caldas, que até então era sem expressão, e nós acabamos sendo eliminados, no momento que o Cuca já dava uns nomes, pra poder ir pra cobrança de pênaltis, enfim, foi um gol no final que nos abalou bastante. Mas nós te dando exemplo que temos o São Paulo pra ganhar, tem que jogar o futebol que sabe, não pode querer entrar na catimba do adversário, Então, o Once Caldas, eles fizeram muitas feiras no Morumbi, no primeiro jogo, e conseguiram decidir fora de casa. O São Paulo não teve estrutura em 2004 pra jogar dessa maneira, com inteligência. Em 2005 nós aprendemos, foi onde nós tiramos essas lições, fomos jogar na Argentina, vencemos os jogos, não tinha aquele negócio de ficar fechadinho pra não tomar gol, nada disso. São Paulo, tanto em casa quanto fora, jogava de igual pra igual, e sempre saía vitorioso. Por isso que nós fizemos uma excelente Libertadores em 2005, e acabamos conquistando o título. Grande parte do elenco de 2004 ficou pra 2005, e conquistou o título da Libertadores, posteriormente o Mundial. Essa manutenção foi fundamental pra que a conquista viesse um ano depois? Sem sombra de dúvida, porque a gente já estava bem entrosado, a equipe, um jogador já conhecia o outro, então a gente até brincava que o São Paulo jogava por música naquela época. Nós não tínhamos craque no time, mas jogadores que decidiam a qualquer instante. Então, isso ajudou bastante, contamos naquela época com a boa fase, a excelente fase do grafite, né? O Rogério Senna pegando tudo, o Júnior na lateral esquerda, enfim. O sistema defensivo nosso era muito compacto, meio de campo, era um meio de campo considerado baixo, né? Josué e Mineiro, mas que jogam como gente grande, né? Como pessoas bem altas, ganhavam bola de cabeça, e o ataque dispensa o comentário, né? Então, era um time, além disso, tinha bancos de reserva à altura que conseguia substituir os titulares e conseguia dar a manutenção aí na equipe pro decorrer do jogo, decorrer da competição.